Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, a Sra. Ministra, a Sra. Senhora de Estado e naturalmente os colegas Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu há pouco ouvi uma frase que referiu que de facto as notícias só dão Covid-19, sobre Covid-19 e sobre a forma que nos afetam e de certa forma, isso até às vezes se compreende porque não é só uma questão de saúde que esta terrível doença afeta, é transversalmente em várias áreas, económicas, sociais. E portanto, nós tivemos aqui um tema do Orçamento de Estado que foi falado transversalmente por todos os partidos, que está ligado à Polícia de Estúbal e onde a Sra. Ministra deu claros sinais de que iria encetar esforço no sentido de começar a avançar, então com uma solução que permitisse a esta região poder ter acesso aos fundos comunitários e aqui eu refiro acesso de uma forma transversal. Isto é naturalmente importante porque o mundo ficou virado ao contrário com a Covid-19 e portanto aquilo que poderia ser uma realidade, hoje é outra e aquilo que antes era uma necessidade, porventura menor, hoje é muito maior, face à situação dramática que as empresas vivem, os trabalhadores dessas empresas e naturalmente as necessidades sociais que ocorrem. Eu nesta matéria gostaria ainda de lhe perguntar se neste acesso que está a ser pensado e nestes esforços que a Sra. Ministra vai encetar e se porventura até já falou com os autarcas da região, que foi uma das questões que eu acho também, se não estou a referir e disse que ia fazer, se vê a hipótese de nós podermos vir a ter, em primeiro lugar, algum tipo de apoio que tenha um efeito retroativo, eu digo retroativo em que aspecto? Por exemplo, na agricultura existem apoios que permitem captar algum tipo de fundos, às vezes que tenham um efeito anterior à data da criatura, se isto é uma hipótese ou não e para que setores, caso seja. E também se porventura nos investimentos podem ser considerados, podemos também, como acontece na agricultura, considerar bens tangíveis, mas usados e não novos, que era uma das regras que existia e que porventura agora poderá eventualmente vir a ser realizada. Isto é naturalmente importante e eu acho que somos todos convocados para esta matéria. Numa nota muito pessoal da minha parte, e eu diria até nota dos deputados do Distrito de Setúbal, eu tenho pena que mais nenhum outro deputado venha hoje mencionar esta questão outra vez, porque todos são necessários para esta questão do Distrito de Setúbal. Infelizmente, o confinamento agora agrava estes problemas. Eles são mais necessários agora e não são só os do PSC que são necessários para o Distrito. Muito obrigado.